A Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresenta Unimúsica 2014, série Compositores, a Cidade e a Música. Em dezembro, Barbosa Lessa, por Yamandu Costa e Camerata Pampiana, do maestro Tasso Bangle. Direção, de Renato Mendonça. Dia 17, às 20h, no Salão de Atos da URGS. Confira a programação completa no site difusaocultural.urgs.br Realização, Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Apoio, Rádio da Universidade, URGS TV, FM Cultura e TVE. Música